Fala galerinha, beleza? E aí, você tá de marinheiro hoje, né? Essa barba de marinheiro? Eu não sei, a camiseta ia ter que me servir, né? Depois que a gente casa, sabe como é que é, né? A gente fica meio design de batata, né? Exatamente, os colotezinhos assim, ó, eles vão descer, né? A gente é mais feliz, né? Depois de casa, a gente pensa mais em comer, né? Se divertir com a esposa e tal. Exatamente, então, ó, você que aí casou, né? Acho que talvez se... 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 como que é que fala? Fugiu a palavra. Se... se pegar ela, né? É... Vem na gente? Se você... é... já pode? Não, né? Identifica. Se você casou e se identifica com a gente, manda aí no comentário. Se você não casou ainda, se você é aquele adolescentezinho de 15 anos que é só a tripa, também manda aí no comentário, sou só a tripa. A gente também era. A gente era também só a tripa. Vamos pra aula hoje pra encerrar essa parte de reações, beleza? Chama a pia. Chama a pia. A reação de combustão é a maneira mais antiga que o homem aí tem de produzir energia pra si, né? A energia, normalmente, é produzida na forma de calor. Numa reação de combustão, você tem combustível, comburente e ele ali vai produzir calor. Mas é necessário um calor de ativação pra que essa reação de combustão aconteça, né? Para você ter uma chama, pra você ter um fogo, a gente costuma falar que precisa aqui de 3,6, né? Que é o combustível, que é o material que está queimando. O comburente, que é o material que provoca a combustão, que em 99,99999% dos casos vai ser o oxigênio, o gás oxigênio. E, além disso, vai precisar de calor. Se você corta qualquer uma dessas bases aqui desse triângulo, a nossa chama, ela se esfai, né? Por exemplo, pega um pedaço de madeira, coloquei fogo. Quando toda a madeira queimar, você está encerrando ali, está acabando o combustível. Então, não tem como permanecer pegando fogo se toda a madeira queimou, né? Segundo, o nosso comburente, uma das maneiras de apagar uma chama, é você abafando ela, né? Quem nunca viu aí, você colocar um copo numa vela, de cabeça pra baixo o copo, né? E você ali consegue apagar essa vela, porque o nosso oxigênio, que provocava a combustão ali da vela, ele se encerra, ele acaba ali naquele ambiente, né? E, por último, calor. Quando você joga lá um balde de água fria no fogo, ele tende a apagar, porque essa água absorve calor do processo e impede com que a reação continue acontecendo. Na verdade, hoje em dia, se você vai olhar lá pro conceito geral de chama mesmo, lá dos bombeiros, existe um tetraédrio, existe uma quarta fase aqui, que seria o que a gente chama de reação em cadeia. É o seguinte, pra acontecer uma queima, um fogo, você precisa que o calor liberado por uma partícula reagindo, ele seja suficiente pra provocar a reação em outras e vai acontecendo ali uma reação em cadeia. Se você cessa essa reação em cadeia, existem alguns compostos químicos que conseguem fazer isso, você também encerra a chama. Mas vamos falar aqui de maneira simplificada mesmo o triângulo do fogo. Beleza. Combustível, material que vai queimar. Comburente, normalmente o oxigênio e você vai ter formação de calor. Como o nosso comburente normalmente é o oxigênio, você tem formação junto com esse calor aqui de óxidos. Esse oxigênio reagiu com combustível e formou substâncias ali que seriam classificadas como sendo óxidos. Vamos pra alguns exemplos. Pensa na combustão de uma substância simples. O gás hidrogênio, por exemplo, é uma substância simples. É um combustível que ele pode reagir com o oxigênio e produzir um óxido de hidrogênio. Ah, quem é o óxido de hidrogênio que você já sabe, né? O óxido de hidrogênio, o mais comum de todos aqui, é o H2O. Pode ser formado aqui no estado líquido, no estado gasoso, depende das condições em que essa combustão acontece. Normalmente vai ser no estado gasoso. E aqui você tem liberação de calor. As reações de combustão, elas sempre liberam calor. São processos que a gente classifica como sendo exotérmicos. Liberam calor para o meio e por isso elas são muito utilizadas, porque elas podem ser utilizadas para produzir energia térmica. Nesse caso aqui fica faltando balancear essa reação. A gente já viu que é necessário balancear equações químicas. E para balancear essa equação, eu vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Ficou 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios e reação balanceada. Tem como você queimar metais. Você já queimou o bombril? Aposto que quem aí é da minha idade ou um pouco mais novo, até os garotinhos já devem ter queimado o bombril. Quando eu era molequezinho, aquele catarretinho, barroceiro, tripinha, eu pegava o bombril, amarrava um barbante nele, colocava fogo e saia girando pela rua. Não faça isso porque não é recomendado, já que faíscas flamejantes de ferro saem voando para todos os lados e pode atingir, por exemplo, os seus olhos e provocar uma cegueira. Mas então é melhor você não fazer isso, tá? Mas quando você pega um metal e provoca a combustão dele, você tem a formação de um óxido desse metal. No caso, o magnésio com oxigênio, você vai ter a formação do óxido de magnésio, que é o MgO. Esse cara é um sólido, que é aquele partículo incandescente que sai lá. É um sólido, que é óxido de ferro que está queimando. E o magnésio, por ser da família 2A, ele é 2+, o oxigênio é 2-, e por isso a proporção ali ficaria de 1 para 1. Para balancear essa equação, eu preciso aqui, ó, tem dois oxigênios, vou colocar um 2 aqui. Tem dois magnésios, eu vou colocar um 2 aqui. Eu consegui balancear essa reação de combustão do magnésio. A combustão do magnésio, antigamente, era utilizada como flash. Sabe aquelas câmeras bem antigas, que o cara entrava atrás de uma cortininha e faz assim, puf, né? Aquele flash. Ali, para ter uma luz bem branca e a pessoa sair bem iluminada na foto, você tinha uma fitinha de magnésio que queimava num instante. E a combustão da fita de magnésio, além de liberar calor, ela libera energia luminosa numa tonalidade bem esbranquiçada, bem branca. Então, funcionava como flash. Mas isso aí, a fitinha queimava, aí você precisava substituir o flash ali para tirar uma nova foto. Por isso que a foto, ela demorava tanto tempo para ser ali elaborada, para ser feita, porque os componentes, eles eram consumidos, né? Não era tão simples como, hoje em dia, com aparelhos digitais. O Papa Nery vai explicar agora para você sobre a combustão de materiais orgânicos, de compostos aí presentes nos nossos organismos, por exemplo. E aí, galerinha? Olha só, velho! Dentro dos compostos orgânicos, nós podemos ter vários tipos de reações orgânicas em que um combustível, ele é queimado e aí provoca a formação de CO2 quando a combustão, ela é chamada de completa. Uma das principais reações de combustão é a nossa respiração celular, onde há queima de glicose, ou de lipídios, ou de proteínas. Com o oxigênio que você respira, você mandou o oxigênio lá para dentro do seu corpo, usando na célula, para a célula pegar a glicose, fazer a combustão e gerar adenosina, trinfosfato, que é uma energia para o seu corpo. E você devolve... Você devolve CO2, que é o dióxido de carbono, e você também devolve um pouquinho de água, um vapor de água, você faz assim... E você mexe aqui assim, né? Você faz aí um vaporzinho de água, porque é uma reação de combustão que acontece dentro do seu corpo. A gente fala muito das reações de combustão nas provas do ENEM relacionando os combustíveis, né? É muito comparado o etanol com o benzeno, com o metano, com a gasolina, né? Que é o iso ou o quitano, e nós temos vários combustíveis que vão formar isso aqui. Agora, pira só, velho. Deixa eu dar um exemplo aqui para você de uma reação de combustão completa. Nós temos aqui o metano, e esse metano vai reagir com o O2. Você percebeu que o O2 é praticamente sempre um comburente. Às vezes a gente pode usar o flúor, que é o F2, como comburente, que também é um bom comburente. Mas é mais em regiões e locais que são muito bem controlados, né? Dentro de laboratórios, com atmosfera adequada, com equipamentos adequados. Porque o oxigênio é um dos principais gases do nosso ar atmosférico, né? Tem uma proporção de cerca de 20%. Então é muito mais fácil as coisas queimarem e o comburente ser o O2. Mas esse outro componente aqui, que é o combustível, ele pode ser trocado por vários outros combustíveis, né? E tudo vai gerar CO2. Agora esse CO2 aqui, a proporção que ele vai ser gerado vai depender do meu combustível. Se aqui eu tenho um carboninho, aqui vai gerar um mol de CO2. Nossa! Então isso está intimamente ligado com aquecimento global e chuva ácida? Sim! Você pode ir lá na nossa playlist de Química Ambiental e ver sobre aquecimento global e chuva ácida e ver que esse óxido aqui, ele está diretamente ligado a essas questões ambientais. Então o Enem, ele gosta de trazer isso pra gente. Relacionar reações de combustão com o nosso meio ambiente. E aí você vai conseguir entender melhor. Então presta atenção nessa aula, pra depois você ir lá nas reações da Química Ambiental pra você entender completamente como funcionam os processos. Beleza? Agora, numa reação de combustão incompleta, normalmente a gente vai colocar um combustível maior aqui. Por exemplo, um combustível do diesel, né? Por exemplo, esse aqui é um diesel mais simples, né? Que ele tem 16 carbonos. Como a cadeia de carbonos é muito grande, temos muitos carbonos, não são todos os carbonos da molécula que entram em combustão pra gerar CO2. Alguns carbonos, eles oxidam até o meio, vamos dizer assim, de forma parcial. Eles oxidam a monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele faz parte de uma combustão incompleta. Esse monóxido de carbono é um óxido, é um óxido neutro, e ele é muito reativo com a nossa hemoglobina, né? É um óxido extremamente tóxico. Enquanto o CO2 não é um óxido tóxico de forma direta, e sim de forma indireta. Olha só galera, esse monóxido de carbono sendo formado da reação aqui de combustão do diesel, por exemplo, é um monóxido de carbono em que ele pode sofrer uma coisinha chamada de requeima. Nos carros convencionais, existe uma coisinha chamada de requeima, que é um processo para quando há liberação de monóxido de carbono, ele possa oxidar mais um pouquinho e transformar em CO2 para que a gente não coloque esse gás que é extremamente tóxico no meio ambiente, na nossa atmosfera. Isso pode fazer mal diretamente para a sua saúde, tá bom? Pode chegar até a morte, dependendo da concentração de monóxido de carbono onde você estiver inserido. Agora, para a formação de carvão, ou então chamada de grafita, né? Também pode acontecer através disso aqui. Tanto é que na combustão incompleta, ao mesmo tempo, está sendo liberado CO2, está sendo liberado monóxido de carbono e também está sendo liberado o carbono grafite, né? Ou então que é o carvão aqui. Então eu vou colocar o mesmo combustível na mesma reação que pode formar esse carboninho aqui, ó. Você já deve ter visto uma fumaça preta de caminhão ou uma fumaça preta de ônibus, né? Desses outros automóveis que utilizam o diesel como combustível, né? Como a sua fonte de energia. E essa fumaça que é solta, reparem que eu falei a palavra fumaça e não gás, porque gás é algo no estado gasoso, mas fumaça é algo no estado sólido. A maioria dos gases são incolores, com exceção de um, dois ou três gases ali, que tem um certo tipo de coloração. Mas a fumaça, ela tem uma cor muito bem definida. Essa cor preta, ela é carbono no estado sólido. É uma partícula que só está subindo ali na atmosfera, então, de aparência visual, porque está em um estado muito quente, né? Um estado de agitação muito grande, que faz ficar mais leve do que o ar. Mas esse carbono, no momento em que é resfriado, ele se precipita. Ele precipita e fica no estado sólido. Então, ele cai de novo para a nossa crosta terrestre. Beleza? Então, isso aqui é chamado de carbono grafite ou carbono grafita, como a gente conhece convencionalmente. Então, isso aqui faz parte da combustão incompleta. Lembrando que isso pode acontecer ao mesmo tempo. E é muito difícil acontecer uma combustão completa. São poucas coisas que fornecem combustão completa. Por exemplo, o metano, que é uma molécula muito pequenininha. O etanol é quase, praticamente, combustão completa. Nós temos a glicose, como a gente queima dentro do nosso organismo, que também participa de combustão completa. Mas quanto maior for a cadeia, mais difícil vai ser que tenha uma combustão completa. Porque quanto maior o número de carbonos, mais incompleta vai ser essa reação de combustão. Beleza? Aqui nós temos alguns balanceios, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer? Aqui nós temos o etanol, pode ser éter, pode ser etanol. Aqui são moléculas isômeras, né? Mas, de qualquer forma, também são combustíveis. Se aqui tem dois carbonos e aqui tem um, eu tenho que multiplicar aqui por dois e aqui por um. Lembra da regra do macho que eu falei lá no começo das reações, naquela primeira aula de reações químicas? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Estou indo pela ordem. Carbono primeiro, depois hidrogênio. O hidrogênio aqui eu tenho seis e aqui eu tenho dois desse lado. Então, o número que multiplica por dois para dar seis é três. Agora eu tenho seis aqui e seis do outro lado. Oxigênio eu tenho dois vezes dois, quatro. Três vezes um, três. Quatro mais três, sete. Aqui eu já tenho um, então está faltando mais seis. Então, eu coloco aqui, está completamente balanceado. Agora, olha só aqui, ó. Aqui vai partir pelo mesmo pressuposto, né? A gente só vai ter que mudar o oxigênio no final. Aqui começa com um, aqui a gente coloca dois, dois carbonos. Hidrogênio seis e aqui é dois, então a gente coloca três. Aqui nós temos dois oxigênios e aqui nós temos três, né? Então, três com mais dois vai dar cinco. Aqui você já tem um, então você está precisando de mais quatro. Então, você coloca dois. O balanceio da reação pode ser diferente um pouquinho. E aqui embaixo, o que a gente mais vai relacionar é isso aqui, ó. O carbono um e aqui é dois. Formou praticamente, né? O resto é só a gente colocar nas medidas proporcionais. Seis para dois aqui, então eu preciso colocar três. E oxigênio, aqui eu não tenho nenhum. Aqui eu tenho três. Beleza, aqui eu tenho três. Aqui eu já tenho um, então eu preciso de mais dois. E a gente coloca assim. Beleza, galerinha? Essa aí foi a nossa aula. Agora, repara nessa observação. A maioria das provas de vestibulares, se você não for fazer ITA, nem INE, né? Mas a maioria das provas de vestibulares, eles vão te pedir para balancear ou para fazer uma estequiometria com relação à combustão completa. Tá bom? Então, você precisa saber montar essa reação para você balancear e fazer uma estequiometria. Agora, se você for fazer ITA e INE, é bom você saber também tudo isso aqui e as propriedades de tudo que está envolvido nessas reações. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre combustão, né? Reações de combustão, que está ali dentro dos nossos tipos de reação, né? E as reações. Eu tenho uma pergunta para você. Pode perguntar. Você já queimou o butano? Já. Com frequência. A gente faz isso com frequência, né? Com frequência. Toda vez que você acende o fogão da sua casa, ou um isqueiro mesmo, né? Você está colocando o butano para queimar. É isso mesmo. Você está queimando o butano, né? Exato. E é uma reação irreversível. Não tem como pegar o CO2 e voltar a ser butano. Então, se você queimou o butano uma vez, não tem mais como voltar. Não tem mais volta. Não. Não tem mais volta. É. Então, aquela molécula não pode voltar mais a ser butano. Não. De maneira simples. Tipo assim, o butano sem ser queimado. Não. Para você requeimar de novo. Não tem como. Queimou o butano, já era. Ai. Então, é isso. Galera. Até a nossa próxima aula. Tchau.